DJ Oliver porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí O que eu sonhava não era assim Se eu estou com o restante É o DJ Oliver do cano Tenho um barulho na caixa Fazendo uma cama sem o senhor Vandava na cama Tenho um DJ roita caixa Que com a cama Tenho um barulho na cidade Que com a nuvem seu salvagem Poque, 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 poque É o barulho da minha piroca É o DJ Oliver do cano Toma, toma pirocada Toma, toma pirocada Toma, toma o tempo inteiro Você quer focar no branco Você quer focar no preto Toma, toma pirocada Toma, come dentro inteiro Você quer focar no branco Você quer focar no branco Foca no preto, foca no preto 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 A Beleta é meu gondi, Chery Ela é um super cão Tudo que eu mandar, ele faz na disposição Jericão subindo, Cherecal no chão Jericão sapiãga, Jericão do chão Jericão subindo, Jericão no chão Jericão sapiãga, Jericão do chão A CIDADE NO BRASIL